E aí galera, quem tá falando aqui é o LHDSF com mais um vídeo pro canal, tô aqui de volta com esse jogo que tá me estressando bastante, Midnight Club 3 aqui pra vocês, tô aqui de volta, vou passar esse trem aqui agora cara, vou passar agora. Eu tô perdendo mais por conta desses carros, é muito carro cara, é muito carro, como é que ganha cara, e meu carro também é descontrolado, ó lá, sai, ih, ele bateu na árvore, eu bati no trem, só que eu recuperei primeiro que ele, sai, nossa, eu tenho que andar encostado na parede cara, ah, você tá de sacanagem comigo, meio que eu não alcancei a altura, esse jogo tá de sacanagem comigo, e por pouca coisa eu não consegui pular, vou direto mesmo, nossa senhora, é muito carro, horário de, horário de, horário de pico, na cidade, bora, sai, 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 então nem vou acelerar mesmo, vou usar pressão mesmo, usar SSL quer dizer, sai daqui, bosta, nossa senhora, quase que eu não consigo, vem, vai querer me passar? sai, sai, ah, isso, roda, vambora, não vê que ele bate em mim não, cara, não ponha dois, ai, nossa senhora, por pouco, o cara tá aqui, sai daqui, cara, ah, não, velho, nessa confusão de carro, ele ainda conseguiu me ultrapassar, meu Deus, cara, olha essa corrida, cara, ui, eu tô cansado de bater nesses caras, sai daqui, olha, fechando a minha rua, fechou a minha rua, cara, como é que eu vou passar ali? ah, não, velho, né, não, não, eu não fiz isso, eu não esqueci de pegar certo, eu não fiz isso, eu não fiz essa bosta, eu não fiz isso, 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 eu Parece que veio todo mundo por esse lado, hein? Sai! Não é possível. Boa! Olha lá, cara. Será que é difícil controlar esse carro? Vocês estão vendo eu dançando na pista com o carro? Porque o carro é difícil demais pra manter ele reto. Olha lá, eu viro um pouquinho. Ele vai na direção do outro cara. Ele vai na direção de outro carro. Quero virar só um pouquinho pra sair de frente com o outro carro que ia bater de frente comigo. Mas não adianta, cara. Eu bato no carro que tá do lado. Porque simplesmente o meu carro vira muito. Quero virar só um pouco o carro. Só um pouco. Olha lá. Eu tô quase batendo de frente com o carro que tá vindo de frente comigo. Eu viro um pouco, bato no cara que tá na minha frente. Porque o meu carro vira muito. Sai, cara! Essa parte aqui eu odeio, cara. Eu odeio essa parte aqui. Eu não consigo passar essa parte sem bater. Pra mim é impossível. E já tô em terceira ainda. A corrida tá acabando. Ah, merda. Olha lá, cara. Olha lá, cara. De onde que o cara veio? Da onde que o infeliz... Olha lá. De onde que o infeliz tá vindo? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ganhei. 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 Eu ganhei, cara. O cara usou nitro atrás de mim. Nitro na frente além de chegar na última reta. Por muito pouco que eu não perco essa corrida. Olha lá a diferença, cara. A diferença. De mim e do Gunter, cara. Olha a diferença, cara. Eu quase perdi esse trem de novo. Por muito pouco que eu não perco. Corrida frenética, cara. Você tá é doido. Bora lá mais uma vez. Mais uma corridinha. Tomara que seja normal essa corrida. Onde eu tô? Ah. Corrida normal, parece. Pelo que parece. Todo mundo vai pegar o mesmo caminho. Sai daqui. Ô, cara. Você não fez isso, cara. Você não fez isso. É maldade demais, cara. Fazer isso é maldade demais. Ah, agora... Ah, merda. Os caras estão querendo me jogar pro caminho errado. Eu sei que eu vejo a polícia ali, amigo amigo. Eu não vi o posto de gasolina ali. Sai daqui, cara. Não vai me jogar lá no trem de novo, não. Olha lá. As polícias só vêm atrás de mim. Acabotou o bem feito. As polícias só vêm atrás de mim, cara. Olha lá. Os caras estão correndo comigo também, polícia. Não tem só eu, né? Não existe só eu aqui, não. Tem que usar, cara. Eu tenho dois. Tem que usar. Tomar cuidado com esse descoço. Ai, meu carro perdeu o controle. Uma bosta de Mercedes que entrou na minha frente. Eu tava embalado. Sai. Deixa eu virar. Que bagunça é essa daqui, polícia. É polícia, é os caras, adversários, querendo fazer o rodar. Só que essa polícia tá mais de boa. Tá nada. Ah, merda. Passei do ponto. Que corrida é essa, cara? Isso, já bate no início. Pra começar com chave de ouro. Olha lá, os caras só esperam eu passar. Os caras passam por ele. É como se não tivesse ninguém lá. Olha lá. Sabia que estavam me esperando. Estavam me esperando ali. Dois ainda. Dois atrás de mim. As duas atrás de mim. O que que eu fiz pra vocês que vocês querem só me perseguir, cara? Não tem só eu aqui, não. Olha lá. Agora que eu vou... Cadê? Ô, merda. Ai, ai, ai. Eu perdi a seta por causa de uma bosta de um ônibus. Que não deixou eu virar. Uma corrida difícil atrás da outra agora, cara? Ah, não. Meu Deus, cara. Esse carro vira demais, cara. O cara já tá lá na frente. Não sei como. Vamos embora. Esse cara tem três nits. Só pode. O cara rodou. Mas tem que me atrapalhar também, né? Senão, não tá bom. Olha lá. Quando eu tô na frente, ele fica bonitinho atrás de mim. Sem bater, sem nada. É só ele estar na minha frente que começa a bagunça. Começa só pra me atrapalhar. Mas quando eu tô na frente, ele se dirige certinho. A barbeirice dele some. Ei, tá aí só. Ah, você tá de sacanagem. Tô com ódio desse carro verde, cara. Ah, não. E os caras andam. Olha o tanto que os caras andam. Vou bater de frente com o carro aqui agora, hein? Você vai ver. O cara tá andando demais ali, cara. Nem tô vendo o cara mais. É pra mim virar aqui? Eu peguei o caminho errado ainda. Olha o tanto de carro. Eu perdi. Aceita a minha derrota. Eu peguei os piores caminhos possíveis. Roda aí. O cara tá lá na frente de novo. Ônibus. Ô meu Deus, cara. Eu não consigo nem pegar a SSL na traseira dos caras. Porque o meu carro é descontrolado. Não consigo andar reto na traseira deles. Ô, polícia. Deixa eu virar, cara. Ô, polícia. Deixa eu virar, cara. Ô, outra polícia. Você vai vir de frente. Ah, não, cara. Olha essa bosta dessa polícia, cara. Ô, que infeliz. Tentou me atrapalhar ali, que eu sei. Tô com ódio absurdo desse carro verde aqui. Por ele ter feito aquilo aquela vez comigo. Ai, ai. Mas que bosta, cara. Eu tô tentando descontar nos caras. E eu tô rodando. Tô cagando a corrida toda. Bora. Os caras têm nitro infinito. Os caras têm nitro infinito. Tu não para de soltar... Ah, não. Caminhão encostado na parede. Por que que o caminhão anda arrastando na parede? Por qual motivo ele anda arrastando na parede? Sai daqui, cara. É muito carro. Como é que eu vou virar ali? Eu peguei o caminho errado. Eu fui seguir... Eu fui seguir esses caras, que é burro pra caramba. Pegando o caminho errado. Eu fui na deles. Foi pior. Eu vou perder esse trem, cara. Olha o tanto de batido que eu tô fazendo, cara. Eu vou perder esse trem. Olha lá. O cara já ganhou, velho. E o cara pegou outro caminho melhor ainda. Eu fui seguir outros imbecis. Quem sabe o caminho direito? O outro que foi inteligente. Que pegou o melhor caminho. Essa corrida é uma bagunça. Olha lá. O verde querendo me rodar também. O início da corrida já é uma bagunça. Tem a polícia também em cima. Eu tentando fazer uma corrida de boa. A polícia não deixa aí. Vai, bate, fica aí mesmo. Agora tem duas. Eu passei. Eu passei da bosta do checkpoint. Porque a polícia não sai de mim. Não deixa eu virar. Não deixa eu fazer nada, cara. Como é que eu vou passar isso? Deixa eu virar. Isso, entra na minha frente. Toma. Tô com raiva dessa polícia já. Não posso usar porque senão vai... Agora eu posso. Aê. Boa. Você não é o homem. Você vai. Você vai. Pega o SSL da trás do cara. Que isso, o cara do nada rodou. Ah não, mas eu bati na beiradinha, cara. Sai daqui. Sai, você não vai me atrapalhar não. Ah, me atrapalhou. Ih, eu não acredito que ele fez uma coisa dessa comigo, cara. Eu quero até, eu vou até mostrar esse replay, não dá nem pra ver. Eu não acredito que o cara fez uma coisa dessa comigo. Vocês acreditam numa coisa dessa, cara? Eu tava retinho com o checkpoint. O cara simplesmente me empurrou pra fora do checkpoint. E eu... E aí o checkpoint ficou pra trás, cara. Simplesmente foi isso que aconteceu. Os caras inventaram uma nova proeza agora. Me empurrar pra não pegar o checkpoint. Agora os caras me empurram pra sair do checkpoint, cara. Simplesmente isso. Eu perdi. Eu tava quase conseguindo ganhar a corrida. Ô polícia. Eu vejo os caras, meu frateiro. E polícia. Relax, seu man, and drive-me. Sua gente, você acredita em primo? Ano bem, eu fiz, né? Alta. Eu te pedi para ser seguro. Agora você tem uma camada de polícia. Eu amo você. Descubra a sua espalda. A-revo-pau. Vamos voltar. Eu te pedi. Ele me deu a sleep. Eu te pedi. Boa. 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 Boa, cara. Você é um gênio. Você explode no posto de gasolina que a gente sofre é todo mundo. Todo mundo explode junto com você. Eu passei longe desse posto para se livrar disso. Para não acontecer isso. O cara vai e explode no posto. Explore todo mundo. Eu sei. Eu vejo a polícia lá fora, amigo meu. Deixa eu ver uma coisa aqui. Quantos minutos que foi que eu estou tão estressado que eu nem vi, cara. Última chance que eu vou dar. No vídeo de hoje. Antes de encerrar. Se eu não conseguir agora, no próximo vídeo, vocês vão ver eu correndo as corridas aqui de moto. Eu vou iniciar de moto. Estou nem aí. Estou nem aqui. Estou nem ligeirando com respeito. Estou nem aqui. Estou nem aqui. Estou bem. Estou. Estou precisando de ajuda. Estou. Estou mesmo. Estou. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL